Para os meus colegas pastores, conhecedores do nosso coração, então, primeiro, cuidado com elogios. Elogios são a mesma, não vou dizer que eu não gosto, gente, eu gosto de ser elogiado, eu gosto, eu gosto mesmo. Eu confesso para vocês, de vez em quando, depois de uma pregação minha, vai lá para o YouTube, vai lá para tudo mais, eu vou lá nos comentários para ver lá os elogios, né? Aí, de repente, tem um cara lá que diz, mas que droga, né? Aí eu fico abatido e tudo mais, e Deus tem que curar meu coração. Quem não gosta? Quem não gosta? Mas, o livro de Provérbios diz que o homem é testado pelos elogios que ele recebe. Não é isso que diz o livro de Provérbios? Então, você quer ver o que está no coração de um homem? Dê popularidade a ele, coloca ele em evidência, aí você vai ver o que está no coração dele. Vai ver, aí vai aparecer a vaidade, a arrogância, o orgulho, olhar de cima para baixo e tudo mais. Então, colegas, o orgulho precede a queda, precede a queda. Orar para que Deus dê humildade, especialmente se Deus deu a você alguma medida de sucesso. Pedir que Deus lhe dê, junto com ela, a humildade e a compreensão de que é somente a graça de Deus, nada mais. É somente a graça de Deus. E a segunda coisa, conhecedor da natureza humana, não provoque culto à personalidade. Evite o mais que você puder. Não faça como Paulo, não dê margem para que haja esse tipo de coisa, porque no final vai acontecer algo que você não deseja, que é anular a cruz de Cristo. Amém, queridos? Amém. Obrigado.